Olá meninas, alô meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal, se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, eu vou lá responder, vou dar coraçãozinho, tá bem? Também meninas e meninos, vou deixar aí debaixo o link do meu Instagram, se vocês puderem me seguir lá, eu ficaria muito feliz, me envia uma mensagem lá que eu vou responder, tá bem? E outra coisa, abri um canal novo no YouTube, o link também está aí debaixo, se vocês puderem se inscrever lá, eu ficaria muito feliz também, porque eu já estou subindo vídeos para aquele outro canal. Gente, hoje eu vim falar do Marcelo Augusto, vocês se lembram do Marcelo Augusto? 1994, né? Aquela música, completamente apaixonado. Pois é, eu me lembro muito bem, porque nessa época eu trabalhava em emissora de rádio no Brasil, então eu tocava muito essa música na programação da emissora onde eu trabalhei, né? Mas esse é um assunto que realmente, meninas, cada dia que passa, já que, ó, eu estou tão confuso, tão confuso, que eu nem sei como eu começo essa conversa, entendeu? Porque o negócio é picante, meninas e meninas. Vocês sabem, né, que já rolou aquele boato que o Gugu poderia ter tido um tico-tico no fubá com o Marcelo Augusto, e como eu tenho muitos conhecidos em São Paulo, né, gente, a gente fica sabendo das coisas, né? Eu fiquei sabendo que... Ai, será que eu falo? Pois é, aham, e diz que, nossa, eles ficavam o tempo todo juntos, entendeu? Tem um amigo meu que me contou que uma vez ele estava numa academia de ginástica lá em São Paulo, e o Gugu e o Marcelo Augusto estavam lá nessa academia, né? Ele diz que o... Ai, gente, diz que o Gugu ficava morrendo de ciúmes do Marcelo Augusto, né? E fazia showzinho na frente de todo mundo lá na academia, né? Então, quer dizer, muita gente sabe disso, né? Mas, o que eu vim falar pra vocês é sobre essa declaração de amor que o Marcelo Augusto fez pro Gugu. Pois é, ele escreveu nas redes sociais dele que ele está transbordando de saudades do Gugu, né? Como todos nós. Porque eu realmente sinto falta do Gugu, né? Porque ele representa e representou, né? Um grande artista, né? Da televisão brasileira, e nós temos que respeitar isso. E principalmente nós que o conheceu pessoalmente, entendeu? Nós temos um carinho enorme por ele, né? Muitas recordações, muitas saudades. Mas eu achei lindo essa declaração de amor do Marcelo Augusto pro Gugu, né? Dizendo que está transbordando de saudades. Por quê? Com certeza, né, meninas e meninas. Ele deve ficar pensando, né? Em tudo aquilo que eles viveram, como amigos, como a... O Gugu foi empresário dele, né? De 89 a 99. Foram 10 anos juntos, né? Ele era contratado da Promoarte. A Promoarte que pertencia ao Gugu naquela época, né? Ele fez muito sucesso. Eles se conheceram, olha a sua coincidência, Lá no palco do Gugu. Pois é, ele estava lá participando como auditório. O Gugu colocou os olhos nele. Viu aquele rapaz alto, branquinho, loirinho, com os olhos, né? Da cor do ouro, né? Ele falou, é ele. Pois é. Então, quer dizer, os anos passam, né, meninas e meninos, mas a saudade não passa, né? Em 2003, né, depois que o Marcelo Augusto saiu da Promoarte, o Gugu deu um jeitinho, né, de colocar ele na turma do Didi. Vocês se lembram que ele participou durante muitos anos da turma do Didi? E foi uma amizade de 30 anos, né? Ele com o Gugu. Agora, todos eles negam, né, que tiveram algum tipo de relacionamento com o Gugu, porque quem é louco pra falar a verdade, né? Principalmente pessoas que se beneficiaram tanto do Gugu, né, gente? O que vocês acham dessa história? Vocês acham que o Marcelo Augusto realmente teve um tico-tico no fubá com o Gugu? Ou isso é conversa fiada? As pessoas inventaram isso por inveja, por despeito. Eu quero a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários e não esqueçam de me seguir lá no Instagram e também se inscrever aqui no canal e no meu outro canal do YouTube. Os links estão aí debaixo. Até a próxima!